Olá, eu sou Fabrício Venance e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Você sabe que afirmar a si mesmo diariamente o que você deseja é uma forma de sintonizar sua energia com a realidade desejada. Na verdade, não existe falta de nada na vida de uma pessoa. Na verdade, existe a falta de consciência. Esse áudio tem como objetivo relembrar que você já nasceu próspero. Lembre-se que essa ferramenta não é uma fórmula mágica. Sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa, que irá reprogramar sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática, conheça o nosso método clicando no link na descrição do vídeo. Agora, vamos começar. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Agora, sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Se viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Estou pronto. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu sempre fui destinado a ficar rico Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Minha renda aumenta substancialmente a cada mês Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas que trazem O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu sempre fui destinado a ficar rico Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Minha renda aumenta substancialmente a cada mês Estou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância Sou próspero e muito feliz por esta ser a minha realidade Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu sempre fui destinado a ficar rico Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Minha renda aumenta substancialmente a cada mês Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida E muito feliz por esta ser a minha realidade O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente E permitir viver em prosperidade Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida Oito Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Oito Eu sempre fui destinado a ficar rico Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Oito Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Oito Minha renda aumenta substancialmente a cada mês Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Sou prosperidade e abundância Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Dois Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Dois Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu sempre fui destinado a ficar rico Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Minha renda aumenta substancialmente a cada mês Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu sempre fui destinado a ficar rico Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Minha renda aumenta substancialmente a cada mês Minha renda aumenta substancialmente a cada mês Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu sempre fui destinado a ficar rico Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Minha renda aumenta substancialmente a cada mês Minha renda aumenta substancialmente a cada mês Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente E permitir viver em prosperidade Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Sou grato e muito feliz por isso Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Oito Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu sempre fui destinado a ficar rico Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Minha renda aumenta substancialmente a cada mês Minha renda aumenta substancialmente a cada mês Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente Ser rico é meu estado natural de ser Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Sou grato e muito feliz por isso Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu sempre fui destinado a ficar rico Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Minha renda aumenta substancialmente a cada mês Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Sou grato e muito feliz por isso Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu sempre fui destinado a ficar rico Eu sempre fui destinado a ficar rico Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade Minha renda aumenta substancialmente a cada mês Estou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância Ser rico Ser rico é meu estado natural de ser Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Eu sou um aquele homem que eu estou aqui Eu sou um imã de dinheiro para criar um fundo Eu sou um imã de dinheiro em glória a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por zero. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sou muito feliz por esta ser a minha realidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. permitir viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por essa ser a minha realidade. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para ganhar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por essa ser a minha realidade. Sou grato e muito feliz por essa ser a minha realidade. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. E muito feliz por esta ser a minha realidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro e dinheiro sempre será atraído por muito. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo e muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. E muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sete. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Sete. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. E muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sete. Estou pronto e disposto a ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. E muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Estão prometido em viver em prosperidade. Eu quero dividir viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Estão grato e muito feliz por isso. Estão pronto. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 5. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 1. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 2. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 3. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 7. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 7. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 7. 7. 4. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 5. O universo está me ajudando a perder neste dia. 5. Você seguirá reconciliation. 7. 4. Eu sou uma imã de dinheiro e dinheiro antes da minha vida. 7. 4. Eu pediatrico e sou de prosperidade de amor e por uma vida diariamente. 7. 4. Eu compto muitas oportunidadesφuzzuzzuzzuzzuzzuzzuzzuzzuzzuzzuzzuzzuzzuzzuzzuzzuzz4 5. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído ao mundo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 2. Sou próspero e muito feliz por esta ser a minha realidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 2. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 8. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 9. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 10. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 11. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 12. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 13. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 14. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 14. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 15. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 15. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 15. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. 15. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 16. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 17. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 17. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 18. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 18. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 19. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 19. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 20. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 20. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 21. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 21. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 22. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 22. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 23. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 23. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 23. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 24. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 25. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 25. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. 25. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 26. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 26. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 27. Meu Deus. 27. Estou pronto de ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 28. Sou próspero e sou marido para ganhar dinheiro e dinheiro sempre será atraído. 29. O universo está me ajudando a ganhar dinheiro. 29. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 29. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ser rico é meu estado natural de ser. Estou pronto e disposto a ganhar dinheiro para ganhar dinheiro. Estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. e muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou próspero e sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Estou muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O Universo está me ajudando a viver em prosperidade. Oito Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O Universo está me ajudando a viver em prosperidade. Oito Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. E para se não experimentar a pizza. O Universo está me ajudando a sua fé. O Universo está me ajudando a minha vida partilhar. para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. e permitir viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. E eu posso permitir viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Se viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha realidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Para permitir viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo está me ajudando a ganhar dinheiro para ganhar dinheiro. Estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está me ajudando a ganhar dinheiro para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. E muito feliz por esta ser a minha realidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Estou pronto. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Estou pronto. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está me ajudando a ganhar dinheiro para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. permitir viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu posso permitir viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por zero. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Oito Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Oito Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Oito Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Oito Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Oito Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Oito Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oito Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Oito Eu sou um imã de dinheiro para criar prosperidade e abundância. Oito Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Oito Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Oito Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Oito 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 Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oito Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Oito Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Oito Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Oito Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Oito Ser rico Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Oito Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Oito 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 por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. E muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por muito. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas e muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e meu dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas e muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 1. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas e muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 2. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Tentando permitir viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. e muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Se viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. e muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. E permitir viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. e muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. E permitir viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Estou pronto para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e grato por todas as coisas boas da minha vida. Estou muito feliz e muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por zero. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. E muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 1. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 4. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 7. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. a prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. permitir viver em prosperidade. Oito Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Oito Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oito Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Oito Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Oito Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. E oito Sou Está GRAST O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. E oito Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Devo passar a possibilidade de me困53 Estou pronto e ser vou ser muito obrigado. To yacht Oito e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. E permitir viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sim, viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Estou muito feliz por esta ser a minha realidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. E permitir viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O universo está me ajudando a viver em prosperidade. O universo está me ajudando a viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou próspero e sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. E o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou próspero e sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O universo está me ajudando a permitir viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está me ajudando a ganhar dinheiro para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e muito feliz por esta ser a minha realidade. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Me permitir viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou próspero e sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. E muito feliz por esta ser a minha realidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Se viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. permitir viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou próspero e sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. E o Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por zero. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e muito feliz por esta ser a minha realidade. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou próspero e sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou próspero e sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou próspero e sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. O Universo está me ajudando a viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. E o Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Por permitir viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e muito feliz por esta ser a minha realidade. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. E permitir viver em prosperidade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiros e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. E o Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. E muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. E muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. 5, 2, 1, 3, 4, 1. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por zero. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Agora. Quato. Inabundância. Hum. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sou grato e muito feliz por essa ser a minha realidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Quato. Tem prosperidade. Hum. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Cinco. Dois. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar prosperidade e abundância. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu sou um imã de dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro.